Dirigir no anda e para do trânsito pesado das cidades agora ficou mais confortável e mais econômico com o câmbio automatizado dos novos Renault Sandero e Renault Logan. Para quem quer mais este conforto, a Renault agora oferece uma solução automatizada econômica em combustível e custando a metade do preço de um câmbio automático convencional. É a moderna transmissão automatizada Easy R de 5 marchas que chega como opcional nas versões com motor 1.6, 8 válvulas, expressão e dinamic do Logan e do Sandero. Além da praticidade, outra vantagem do câmbio automatizado é o baixo consumo de combustível, cerca de 20% inferior ao de um câmbio automático. O sistema automatizado, diferente dos automáticos convencionais, possui embreagem e um câmbio mecânico semelhante ao da versão manual. Um dispositivo eletrônico controla a embreagem e faz as trocas automaticamente. E para melhor informação do motorista, a marcha que está sendo utilizada é indicada no painel do carro. No Easy R, a troca de marchas é realizada de maneira eletroeletrônica. O motorista também pode escolher trocar as marchas de forma manual sequencial com toques na alavanca do câmbio. O condutor escolhe se quer dirigir de forma econômica ou esportiva, automaticamente, pois o sistema se adapta ao seu modo de conduzir. Em caso de acelerações bruscas, o chamado Kickdown, o câmbio Easy R fará as trocas tornando a condução esportiva ou possibilitando uma ultrapassagem mais segura. Para facilitar as manobras de estacionamento, o Easy R traz a função Creeping, que faz com que o carro se mova lentamente, bastando tirar o pé do freio com o veículo engatado em primeira marcha ou marcha ré.